Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da nossa questão 166 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. A questão 166 da IBFC é uma questão sobre sequência numérica. Hoje, a idade de um agente comunitário é dada pelo nono termo da sequência lógica. Então, temos uma sequência lógica crescente. Desse modo, a idade desse agente daqui a três anos será igual a... Cuidado com essa pegadinha. Nós vamos encontrar a idade dele hoje, mas teremos que somar com três, porque ele quer a idade daqui a três anos. Quantos termos nós temos na sequência? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos achar aqui o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono termo. O nono termo vai representar a idade dele hoje. Então, vou colocar até um hoje aqui para a gente lembrar. Como que está funcionando o crescimento da sequência? Do quatro para o seis, aumentou duas unidades. Do seis para o nove, mais três unidades. Depois, mais quatro. Nove com quatro, treze. Depois, mais cinco. Treze com mais cinco, dezoito. E agora, nós vamos somar com quanto? Com seis unidades. Dezoito com seis, vinte e quatro. Agora, vamos acrescentar sete unidades. Vinte e quatro mais sete, trinta e um. Mais oito unidades, trinta e nove. Mais nove unidades, quarenta e oito. Olha só a pegadinha. Quarenta e oito está aqui, mas não é quarenta e oito. Nossa resposta vai ser quarenta e oito mais três. Cinquenta e um. A alternativa correta da questão vai estar aqui na letra B. A alternativa correta da questão vai ser quarenta e oito mais sete. A alternativa correta da questão vai ser quarenta e oito mais sete.